É a corria, da pura picadinha, assim sigo que a vida Falando de amizade, falando de alegria Cantor de rap nem pode ser marrom Não tem que ter muita atitude pra conviver Esse mundo, poderes da venta, mundo de treta Por isso eu faço a coisa certa, eu não sou festa Cantor de rap nem pode ser marrom Não tem que ter muita atitude pra conviver Esse mundo, poderes da venta, mundo de treta Por isso eu canto a coisa certa, eu não sou festa Cantor de amizade, esse nome é de responsa Cantor de amizade, a polícia, dois pontos de onda Eles tem barbe, rap, gay, são de brincadeira E fazendo frisade, falando muita besteira O rap é bem pensado, bem escrito, bem sonhido Por isso eu tenho que ter com foda, se ver com fluido O rap é o fim dela, não tem complicação Pra vida de favela, sentimento na cação Sentimento, sentimento, uma fera no meu coração Sabe que é muito bom, tanta, um bom som Pra mim sempre vai gerar satisfação União em contato, meu vidão Marcelo foi vingar, barulho da Conceição Nego doido com o dedo, fui envolvido até o piscopo O povo no rosto, no povo desgosto Sofoto no rosto, no povo desgosto Volta a pescada, não entra barata Viu ou não viu, continuou a caminhada Caminhada é longa e rosto, nem quem sabe Se deixou se levar, a viagem no mundo rei Se deixou se levar, a viagem por evalá-se Da viagem que prevaram, sombra aquele tipo Sombra aquele tipo, sombra aquele tipo Digo de caçada e olho, olho da vida Desano, que pensa que é de olho Se você vai com o movimento, que ainda dá tempo Se você vacilar, o doido eu nem comento Sombra aquele tipo, olho, 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 olho Digo doido, pare com o movimento, que ainda dá tempo Se você vacilar, o doido eu nem comento O desemprego, toma conta, a cabeça de uma pessoa Eu vou trabalhar, estuda, não vou botar na boca Pensado em minha recorta, que tá dentro de mim Só de pensar que tem paga O trabalho de sujeito, na cruz de dar O dozeiro, o gol e oito para a criança alimentar O que acontece, periferia, favela Escolta seu afecto, a crise vai tomela Dia a dia da favela Não se compara com a pena de novela Comprece em miséria, nem pode ter preguiça E com isso a realidade do mundo, o doido não representa Quando o discurso não interpreta Sombra aquele tipo de olho, 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 olho E o moço, pare com o movimento, que ainda dá tempo Se você vacilar, o doido é só o doido Sombra aquele tipo de olho, 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 olho Dinheiro no moço, pare com o movimento, que ainda dá tempo Se você vacilar, o doido é só o doido Só vai ser louco e me caro Me apresento um aberto Do lado sul, do lado norte, do leste, oeste Sem me ver, nunca esquece Quando te esquece no centro de São Paulo Nem para a cidade, nem para os lugares Dizem se quer bom, fazer várias amizades Aprender novas culturas, invento em liberdade A luta não é violência, a luta não é violência A TSE, TRIU, Grupo de Centeiro que representa o Brasil TSE, TRIU, Grupo de Centeiro que representa o Brasil Quem pensou, do que olho, parou Vai para o grupo, voltou, desculpe, solta o palco Chega mais animador, com muito disco Sem muito erro, zona leste chegou Para quem pensou, do que olho, parou Vai para o grupo, voltou, desculpe, solta o palco Chega mais animador, com muito disco Sem muito terror, zona leste chegou Perdidos, estamos perdidos Por todos os lados, nós estamos esquecidos Perdidos, estamos perdidos Por todos os lados, nós estamos esquecidos Perdidos, estamos perdidos Mas aos esquecidos, por Jesus Cristo É nóis, satisfação, rapaziada Quem pensou, bate palma Obrigado, Lina Sem palavras, hein, mano? Por todos os lados, quem pensou, me tinem tu Obrigado.